o pessoal dá uma olhada como ficou essa carabina tá esse daqui é o nosso mais novo projeto eu já venho trabalhando nesse modelo aqui já faz algum tempo lá para testar e testar e deixar essa carabina perfeita do jeito que todo mundo gosta pessoal olha o visual dessa carabina olha como que ela ficou tá aqui ela tem um suporte né simulando um pente onde você vai colocar os magazines né que já vão ser que já vai acompanhar o equipamento tá sobre cano essa carabina ela tá com o supressor essa carabina ela tem 85 centímetros de comprimento extremamente leve muito fácil de ser manuseada ou seja um equipamento que tem um apelo esportivo muito grande eu tô apaixonado por ela pessoal vocês não acreditam no desempenho desse equipamento como ele ficou certo bom mas isso a gente vai mostrar para vocês nos próximos vídeos tá esse aqui é o protótipo que a gente tá ainda em fase de desenvolvimento falta assim alguns pequenos detalhes para deixar ela perfeita e aí nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando o desempenho dela para vocês então se liga aí no nosso canal não deixe de nos acompanhar para não perder essa novidade que vai arrebentar pessoal é muito essa carabina ficou fantástica você não acredita é isso aí pessoal